A planta brinco de princesa, ela é uma planta que ela devolve a seriedade à pessoa, a pessoa fica, tem uma cabeça tranquila, ela produz azetonina para alegria, a brinco de princesa ela produz seriedade, o pessoal que, inclusive, eu tenho uma namorada que ela sofre de problema psicológico depressivo, o brinco de princesa é bom para ela também, todas as plantas que você for tomar, você deixa ela secar e faz uma dosagem dela, uma 100 gramas, cozida, o brinco de princesa a produz seriedade à pessoa, tem várias cores deles, desingrata ela, deixa ela secar, o brinco de princesa a produz seriedade, o pessoal que é depressivo, que está no remédio controlado, não só ela, cipó-son-jão, mundungu, porangaba, porangaba, tem várias espécies, maracujá do mato, maracujá do sul, tem várias espécies de plantas medicinais, o brinco de princesa é uma delas que, deixando de secar, ela produz alegria e seriedade para a pessoa, o brinco de princesa, um abraço a você, Jorge Almeida e tu, fiquem todo mundo com Deus, foi, Deus acima de tudo, as plantas estão aí, o nosso favor.